Já ouço os sinos, já tô ouvindo vocês. Estão ouvindo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hello, galera! Hello! A situação é a seguinte, temos uma lareira na TV. Aqui a gente tem uma, mas não dá pra ligar ela de verdade porque tá calor. Então, o que que acontece? Temos uma lareira na TV e temos um ar-condicionado ligado pra montar a nossa árvore de Natal. Hoje, finalmente, é o dia. Vamos decorar a nossa casa pro Natal. Quem assistiu o último vídeo, lembra que eu falei pra vocês que a decoração ia ser feita na área nova, que é onde a gente tem mais espaço. Porém, a parte lá ainda está sem piso. A gente não tem previsão de quando esse piso vai estar pronto. E eu estou muito animada pra fazer nossa decoração de Natal. Eu não quero esperar mais. Eu já tô ali, ó, todo dia acordando com os sininhos. Jingle bell, jingle bell. Então, hoje vamos montar a nossa decoração. E a princípio, a minha ideia é montar a árvore naquele canto lá. Não é o melhor espaço, não é o melhor local. Porém, é o local que vai dar nesse momento. Depois, se a gente conseguir resolver a questão do piso, a gente vai conseguir, em nome de Jesus, a gente leva a árvore lá pra fora. Mas, por enquanto, a árvore vai ficar aqui. O melhor lugar aqui dentro seria aqui, ó. Só que aqui não tem tomada pra colocar o pisca. E aí, se eu fosse colocar uma extensão, ela iria passar por toda a parte lá de baixo até chegar na área onde vai a extensão. E não iria ficar legal, sabe? Tu quer falar, amor? Fala, então. E isso é só pra isso? Isso é só pra vocês. Legal, né? Então. É isso, gente. Bora. Sem mais delongas, vamos começar a montar essa árvore de Natal. E se você tá chegando aqui agora, já deixa o seu like, comenta aqui se você já montou sua árvore de Natal, já tá pronta, ou se você monta mais ali por dezembro. Eu, assim que dá novembro, gente, dia 1º, já tô lá, eu querendo montar a árvore. Esse ano esperei um pouco mais por conta ali da parte nova, né, que era pra montar ali fora. Mas comenta aqui pra mim como que é aí na sua casa. Se inscreve aqui no canal também. E vai lá me seguir no Instagram, porque lá sempre tem conteúdo em tempo real. Bora. E vai lá me seguir no Instagram. Tivemos um pequeno problema. Eu tenho dois piscas nessa árvore e um deles não funcionou mais. Coloquei na árvore, testei antes, tava funcionando. Coloquei na árvore e parou de funcionar. Aí, tive que correr numa loja pra comprar mais pisca. E consegui um parecido, mas não é o mesmo, né, não é da mesma marca, porque eu não comprei esse ano, eu comprei ano passado, então não era da mesma marca. Mas no fim deu certo. Mas no fim deu certo. Tá aqui, temos pisca na árvore e agora vamos finalmente começar a decorar essa árvore. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que já fiz. Depois, eu vim com isso aqui, você consegue procurar por tela árvore de Natal, vende até na Shopping e tudo mais, mas assim, nas lojas você encontra. Eu comprei aqui em loja física. E é baratinho, não é muito caro. E isso aqui dá uma preenchida na árvore, fica tão bonito, eu acho que faz toda a diferença. Essa é a primeira vez que eu tô usando essa tela na árvore, nos outros anos eu senti falta. E depois das bolinhas colocadas, é ruim de colocar essa tela, sabe? E essa tela, o legal é você passando assim, ela é bem grande. Então, você vai passando, em alguns cantinhos você vai afunilando, que dá esse toque assim, aconchegante na árvore, sabe? Acho que fica bonito. Principalmente com a lareirinha aqui do lado, né? Então, acho que ficou legal. Aí, eu fiz esses laços aqui, inclusive gravei lá pro Instagram ensinando como que eu fiz esse laço. Não é difícil. E aí, eu fiz esse lacinho e coloquei os laços. Agora que a base tá estruturada, eu vou vir colocando as bolinhas da árvore, o que eu tenho de decoração. Mas até falei pra Sussô, que se a árvore pra mim ficasse assim, se só tivesse desse jeito, com o laço e com essa tela, pra mim já tava lindo. Já amei a árvore dessa forma. Mas a Sussô falou, não vai deixar dessa forma. Que ela gosta do enfeite. Então, agora, vamos enfeitar. Essa aqui é a nossa caixa de bolinhas de decoração. E aí, eu vou começar pelos maiores. Então, eu vou pegar esse aqui, que é maiorzinho, e aí vou deixar num lugarzinho estratégico da árvore, sabe? Vou deixar aqui, ó. Ele fica só encaixadinho. Aí, eu vou aproveitar essa telinha aqui, ó, pra ajudar a segurar ele, ó. Porque ele fica só encaixadinho, tá vendo? E aí, eu gosto de aproveitar sempre também o galhinho, ó. Eu sempre envolvo, assim, o galhinho pra ajudar a segurar. Inclusive, eu fiz isso com os laços. Os laços, eu peguei o galhinho, dobrei e prendi o laço aqui. Tá vendo? Que aí já fica um acabamento legal. Ah, que bonitinho! Temos o primeiro item. O primeiro não, né? A árvore já tá toda enfeitada. Vamos, Theo? Colocar as bolinhas? Tchau, tchau! Terminamos! E eu amei demais a nossa árvore. Acho que de todos os anos que eu montei essa árvore, esse foi o ano que eu mais gostei dela. Os detalhes... Gente, esse laço tá torto, vim arrumar. Os detalhezinhos, assim, sabe? Eu realmente gostei muito. E eu acho que eu nem vou trocar essa árvore de lugar, gente. Ó, eu gostei muito dela aqui porque a gente vai conseguir comer e ver a árvore, sabe? Então gostei muito. Lá fora, quando ficar pronto, a gente monta uma outra decoração de Natal por lá. Ah, ficou muito gostoso, eu amei! Ficou lindo aqui. Legal que quando a gente desce aqui da escada, a gente já dá de cara com a árvore também. E aí, gostaram, crianças, da nossa árvore? Mas a nossa missão não terminou. A gente tem mais uma árvore pra montar. Eu comprei uma árvore pra eles e eles vão montar a árvore deles, ó. Tudo coloridinho. A árvore deles é bonitinha. Ó o estado da casa, gente. Ó o estado. Ó a árvore deles. Vamos fazer agora uma receitinha de Natal de massa folheada. Ali já tá tudo preparado, eu vou gravar lá pro Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram ainda, corre lá, tá perdendo. Vamos abrir. Vamos fazer uma receita de Natal? Pegou a referência? Vamos fazer uma receita de Natal? Não, vamos fazer uma receita de Natal. Nossa, bem grudadinha. Isso aqui, gente, é uma massa folheada. Comprei pronta. Deixa eu medir ali o tamanho. Medir o tamanho que eu preciso. Vamos. Super simples, gente. Vocês vão ver. Ok, vamos lá. Coloquei a massa folhada. Agora vou vir com a... Como é que chama isso aqui, pedacão? Creme de avelã. Cuidado pra não bater no tripé, filho. Depois, filho. Agora a gente tá passando aqui, tá? Foi massa folhada, colocamos Nutella e por cima mais uma massa folhada. E agora a gente vai vir com os cortadores de biscoitinho de Natal e a gente vai colocando. Olha o resultado. Ficou muito gostoso, gente. Depois que eu coloquei a massa, né? Eu coloquei a massa folhada, Nutella e a massa folhada. Aí antes de ir pro forno, eu pincelei gema de ovo por cima. E aí coloquei pra assar no forno. E foi 20 minutos que eu deixei. Aí ela ficou douradinha. Esses aqui nem tão bonitos. Esse aqui a gente já comeu. Mas esse aqui vazou um pouquinho de chocolate pro lado. O certo seria fechar, dar uma fechadinha nas bordas. Igual eu faço com pastel, sabe? Mas eu não fiz porque eu queria manter o formato. E aí aqui eu montei de novo porque eu quero... Eu deixei esses aqui pro CIS. A hora que ele chegar, daí ele vai comer assim, bonitinho também. Ai, gente. Ficou uma delícia. Agora vamos montar a árvore das crianças. Começando também pelo PISCA. Essa vai ser uma árvore bem coloridona. A estrela tem que ficar no automático. Tchau. 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 Gente, eu cansei. E cansei muito São 8 horas da noite Já passa de 8 horas da noite Na verdade Eu comecei a trabalhar na casa hoje Era 7 horas Hoje eu fiz muita coisa Gravei vários vídeos Decorei a casa toda Nossa, foi um dia mega cansativo Mas eu tô tão, 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 tão realizada Tô tão feliz Eu tô olhando assim pra minha casa E eu tô babando assim, sabe? Tô com o olhinho cheio de lágrimas De felicidade Porque eu duvidei Que a minha casa fosse estar pronta pro Natal Eu duvidei muito Quem acompanhou aí o processo Viu que foi perrengue O quanto foi difícil E por vários momentos Eu duvidei que a minha casa estaria pronta pro Natal Essa é uma época que eu amo muito É a minha época favorita do ano Então eu tava muito animada E eu achei assim que saiu melhor que a encomenda Sabe? Eu falei pra vocês, né? Que eu vi a árvore aqui E eu achei que ficou lindo Ficou muito bonita a árvore aqui Acho que ficou melhor do que ficaria se tivesse lá na área nova Então, amei E aí quando estiver pronto lá, gente Vou fazer uma outra decoração lá Ai, dói no bolso, né? Agora que a casa tá maior São duas áreas pra decorar Mas deixa eu mostrar pra vocês Minha casa decorada pro Natal Ai, tô tão feliz Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, esse presépio Acho que eu não cheguei Mostrar pra vocês montando Mas ele é lindo demais Demais, demais Demais A gente trouxe ele da França Na viagem que a gente fez no Natal do ano passado E ele é perfeito, gente Perfeito Veio super bem embaladinho Então não danificou em nada E a gente comprou ano passado Mas não conseguiu usar Porque quando a gente chegou Já tinha passado o Natal, né? E agora a gente tá estreando Olha que lindo Ai, gente Maravilhoso Maravilhoso esse presépio E achei que ficou lindo esse ambiente aqui O Ciso chegou em casa e falou assim Nossa, essa lareira aí já Vai tacar fogo na casa daqui a pouco Tanto que essa lareira tá ligada Eu deixei hoje o dia inteiro O dia inteiro ela ligada ali Ficou tão bonitinho Fica uma sensação gostosa Mas eu tinha que ligar o ar Porque tá calor pra caramba Agora que eu desliguei ele E aqui na lareira Coloquei essa lamparina E aqui eu coloquei essa arvorezinha E essa árvore, gente Essa neve Eu fiz com spray Eu comprei um spray Em loja Aqui em Joinville Na loja que chama Mili 1 E aí passei nela E aí ela ficou assim, ó Uma gracinha Pra lá naquele espaço Não temos nada de decoração Não sobrou nada pra colocar lá Mas vamos ver aí se Até o Natal eu vou comprando Alguma coisinha pra decorar lá também Mas também assim, né? Ficou bom Não precisa encher muito Tá legal assim E eu achei que ficou gostoso Sabe, esse ambiente Porque daí a gente come aqui E lá daí tá a árvore, sabe? Do ladinho ali Achei que ficou super legal Ficou um ambiente bem aconchegante Aqui eu ainda não coloquei A nossa guirlanda Porque a minha guirlanda Ela não tá muito legal Ela amarelou Quebrou uns galhinhos Eu vou reformar ela E vou mostrar pra vocês Aí no próximo vídeo Eu vou mostrar Reformando a lareira Aqui coloquei, gente Um paninho de louça De Natal Aí o Ciso chegou em casa Ele foi lavar a mão E queria secar Eu não, 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 não Esse aqui é só de enfeite Não usa Deixei só de enfeite ali E aqui Nessas prateleiras Eu deixei Troquei dois nichinhos Eu troquei por decoração de Natal Essa aqui eu coloquei velinha Essa velinha de gingerbread Tem um cheirinho maravilhoso E coloquei aqui Essa contagem pro Natal Que daí as crianças conseguem vir E mudar, né? Todos os dias E aqui coloquei uma decoraçãozinha também Um bonequinho de neve A pinha Esse aqui eu tinha Comprei uma vez Quando a gente foi viajar Pros Estados Unidos Nossa, já faz anos Anos e anos Nunca tinha usado Aí coloquei aqui na decoração Achei que ficou fofo E é isso, gente Essa é a nossa nova decoração Olha que vista gostosa Que ficou aqui da cozinha O que vocês acharam? Eu amei demais Tô super feliz E essa Agora nessa próxima semana É pra chegar as nossas banquetas daqui Eu pedi as banquetas também Da Home Dock Que é da mesma empresa Desse aparador aqui A mesma empresa da mesa E eu pedi a banqueta Igualzinha essa cadeira aqui Só que daí é uma banqueta alta Quando chegar eu vou mostrar pra vocês Acho que vai ficar bem legal Acho que vai ficar bem bonito E aí vão quatro banquetas ali Em breve Elas vão estar ali E aí, gente Eu vou precisar tirar essa Fruteira daqui Porque ela Ela nem tá combinando mais com a cozinha Ela é preta Não tem mais nada em preto aqui Então ela vai acabar saindo E eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês Como ficou a casa O estado da casa Depois que eu terminei De decorar Tava cheio de caixas Tava tudo 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 Sujo Essa árvore Ela é linda Mas ela faz muita sujeira Muita sujeira Então ficou tudo muito sujo E eu Quando eu terminei De decorar tudo Eu fui limpar a casa As minhas costas, gente Tá moída Tô com dor nas costas Sabe De De passar o dia inteiro em pé E por aqui Eu vou finalizando esse vídeo Super feliz Realizado Espero que vocês tenham gostado De mais um ano Acompanhar A decoração de Natal Já virou uma tradição Todo ano eu mostro pra vocês É uma época que eu amo muito Que eu sei que vocês gostam também Acompanhem os vídeos Vão ter receitinhas Muitas coisas legais de Natal E lá no Instagram também, gente Lá sempre tá tendo conteúdo Em tempo real E os mesmos conteúdos Que eu publico aqui Lá no Instagram também tem Só que daí Num outro formato Um conteúdo mais rápido Que é pro Instagram, né? Porque o Instagram pede isso Então vai lá me seguir no Instagram Tenho certeza que você vai gostar E por aqui eu vou ficando Não sai do vídeo Sem deixar o like Se inscreve Se ainda não é inscrita por aqui Super beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau